Mais uma opção de vermelho. Nossa, gente, como esse ano tem gente procurando vermelho, hein? Maravilhoso esse vestido. Ele é num viscolhinho, com elastano, decote bem profundo e midi. Eu amei, forradinho, com bolso, zíper na parte de trás, ó. Não tem bojo, tá, meninas? E ele tem realmente esse max decote, mais acinturado. Ai, perfeito.